Este ficou ferido num acidente envolvendo um ônibus, ontem à tarde, no Jardim Imagawa, que fica na zona oeste de Londrina. O estrago na frente do ônibus da linha 412 Ilda Mandarino mostra que o impacto da batida foi forte. O motociclista Delvânio Costa Reis, de 25 anos, sofreu vários ferimentos pelo corpo. Ele estava com uma contusão na região da cabeça, na parte da frente, com sangramento intenso, contusão na face também, com edema no olho, escoriações pelo corpo todo, principalmente no tórax à direita e no pé direito. Segundo testemunhas, o motociclista transitava pela rua Jesuíno Caetano dos Santos e quando chegou neste ponto, não teria respeitado a preferencial. Estava em alta velocidade, quando atravessou a rua Enoque Vieira, foi atingido pelo ônibus. Segundo as informações, ele acabou cruzando a preferencial, o ônibus acabou acertando a parte final da motocicleta, fazendo com que ele perdesse o controle e caísse logo após. Delvânio é do Nordeste e chegou em Londrina em fevereiro deste ano. Veio trabalhar em uma empresa de vigilância noturna com o primo Josielmo, que está na cidade há dois anos. A gente é lá de Sergipe, está aqui a trabalho, ele saiu para cortar o cabelo, entendeu? Vinha voltando para casa, daí o ônibus pegou ele aí. O limite máximo de velocidade da via é de 30 km por hora. A moto foi retirada do local. O jovem foi encaminhado ao hospital Zona Norte e vai passar por exames. O estado dele é considerado estável, sem gravidades, porém precisa de maiores avaliações aí entre hospitalares. Gente, atenção no trânsito.